Objetos e Memórias Boa tarde, pessoal. Objetos e Memórias é um programa que está todas as quintas-feiras aqui pela Justi TV. Esse projeto começou com um livro. O livro Objetos e Memórias ajuda idosos que vivem em abrigos pelo Brasil. São 600 idosos que são auxiliados com a renda desse livro. E do livro nós criamos uma campanha que é Ame, Ampare e Respeite os Idosos, que você vai ver quem está apoiando. Dá uma olhadinha. Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio Só pra carregar que eu dou trabalho Uma campanha fantástica que estava fazendo muita falta Mas muita mesmo, porque todo mundo pensa que o velho está jogado fora, não quer mais nada É só dar uma corda assim que sai pulando Eu espero que a gente reanime todos eles Vamos dançar, vamos fazer exercícios Não tem idade para essas coisas Um grande abraço da Inesita Prazer grande, né? A Inesita é uma figura fantástica Prazer enorme poder estar com ela nessa jornada Que o jovem tome como espelho o próprio exemplo da Inesita Barroso 90 anos de idade, em atividade plena E se Deus quiser vai ficar muito, né? Muito mais E que a gente, cabeça boa E que a gente tome isso como exemplo E passe a fazer um pouquinho mais Em prol do idoso, do familiar Porque a maioria tem família O jovem esquece de uma coisa muito importante Porque o velho sabe Ele vai levar 30 anos ou 40 pra aprender ainda Eu bebi demais e fiquei mamada Eu caí no chão e fiquei deitada Aí eu fui pra casa de braço dado Ai, de braço dado é com dois soldados Ai, muito obrigada Esse ano nós criamos a campanha De arrecadação de fraldas geriátricas E se você puder colaborar É só mandar um e-mail pra mim É bueno__roseli Arroba hotmail.com Se você puder colaborar com um pacote Ou mais pacotes de fraldas Os idosos precisam muito desse produto Olha, hoje nosso baú Ele está recheado de histórias Muito interessantes De um cantor De um artista completo É um showman Ele não é brasileiro Mas ele que vai contar as origens E tudo mais É um showman Toca e canta todos os gêneros de música Do MPB a blues Ele passa por todos os ritmos latinos E africanos É o Guilherme Silva Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, prazer Estou pro programa, Roseli O Guilherme já cantou até pro rei Da Suazilândia, é isso? Suazilândia, sim Como é que foi essa história? Isso foi em 79 Quando eu saí do Moçambique E fui pra esse tal reino Na altura da guerra Que havia uma guerra civil E... Tive o possibilidade de conhecer a filha dele E fui cantar numa festa lá E depois acabou ficando... Namorando a filha do rei Ou ela acabou namorando comigo, né? Olha, mas gente, que coisa louca Quer dizer, você saiu da África refugiado Refugiado naquela altura, sim E com quantos anos você já estava? Já tinha 19 anos, mais ou menos 19 para 20 A gente está começando com essa história do rei Porque é surreal É realmente bem... É bem... É diferente Mas, na realidade, então você nasceu onde? Eu nasci em Moçambique, em Iamban De Moçambique para o mundo Você fez shows em praticamente vários países da Europa Muitos países da Europa Começando a história do Guilherme De trás para frente, entre aspas Porque eu quero já que ele já faça Uma música para nós aí Porque realmente, gente Vai cantar, assim, músicas maravilhosas Não queres gostar de mim Sem que eu te peça Não digas nada Daqui ao fim Eu não mereço Vê-se me deixe-te depois Pode chorar Pode rogar Pode sorrir também De quem eu gosto Nesse paredes confesso É isso Maravilhoso E não confessa mesmo de quem você gosta? Agora eu deixei ele tímido Você... Então, você não teve... Não confesso Ficou tímido Você teve passando pela Europa toda E aqui no Brasil Por várias capitais Várias capitais E toda essa sua andança E nunca se casou? Não, nunca me casei Porque primeiro Eu estava Sem um objetivo Sim Sabia que se eu me juntasse a uma mulher Nesse tempo Que eu ia parar o meu sonho No meu poder Eu totalmente ia ter que Atender ela Claro E deixar de ter essa liberdade De poder viajar quando eu quisesse De estar nos eventos Quando... Inesperadamente, né? Porque são horários bem diferentes Do cotidiano Muito diferentes Eu decidi que eu ia deixar Do lado de compromisso Durante algum tempo Um pouco de tempo E mais e os filhos? Os filhos foram nascendo Porque eu fui atuando, né? Olha que maravilha Gente, quase um time de futebol É verdade? Não Mas quantos filhos você tem? Eu tenho muitos filhos Mas não é um time de futebol Olha que maravilha Agora me fala Seus avós O que você lembra de infância, Guilherme? Eu era muito malandro Com meus avós Brincava muito Fazia muitas brincadeiras Mas Mas eu gostava muito do meu avô Que aliás Nossa tradição africana Eu tenho o nome do meu avô Portanto eu representava Portanto Para a família A pessoa do meu avô Foi uma pessoa Que cantava pra mim Naquela altura Ah, que interessante Que eu imitava ele Enfim Era um cara muito legal Na sua família Foi o seu ídolo Foi, foi Foi um ídolo Naquela altura Você retornou como um grande astro Na África É isso? Sim, sim E como que foi essa história? Por que que você voltou Tão bem sucedido? Porque naquela altura Quando eu saí do Sambique Devido à guerra Para isso Eu era uma pessoa A procura de um Do rumo Que eu não tinha Claro Passados 10 anos Quando eu volto A África Já era um artista Mais ou menos Consumado Guilherme A liberdade de cantar Por que isso? Sim, porque naquela altura Quando eu saí do Sambique Como eu cantava Fados Não era uma coisa Muito bem vista Naquela altura Porque era A mudança do governo Então as pessoas Estavam mais viradas Para a música tradicional Olha, aqui tem Gente, que maravilha isso Olha Me conta essa história Dessa foto Ah Isso era um jornalista Muito famoso lá E um humorista Chamado José Luiz Kohl Que era meu fã Iam ver cantar Uma discoteca Que tinha uma palmeira No meio E como eu podia Toda a gente a dançar Ele dizia Que quando eu tocava Até as palmeiras Se mexiam, né? Se varavam, né? Que maravilha Gente, vocês vão ver Imagens agora Maravilhoso Que você toca um instrumento Com os pés Com os pés Uma palmeira Maravilhoso Dá uma olhadinha Maravilhoso 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 O que é isso? 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 Um outro fato? Ah, isso é quando eu volto. Passado 10 anos de volta pro Moçambique e furo recebido pelo presidente, que ele KNOW uma dos meus melhores amigos. Olha só... Eu tinha feito de volta ao país. Porque tinha saído de lá como refugiado e ao mesmo tempo o mal, né, que a África mesmo sou a que eu confia. Mas o presidente recebeu um, mas entram, como se fosse, é a estrela. Uma espiritualidade. Todos os ministros lá me cumprimentaram. Foi muito emocionante. Olha aqui, olha. Tem o outro... Revelação do ano, a matéria. Sim, sim. Eu fui considerado a revelação do ano durante... Dez anos. Porque não aparecia ninguém fazendo o que eu fazia, então... Sempre estava em evidência. Sempre em evidência. Olha que legal. Essa daqui é uma revista comparada a caras, né? Foi sim. Que essa revista é de Portugal? De Portugal, sim. Que legal. Aqui, olha. Novo look, está aqui, olha. Que maravilha. Ah, isso era o melhor restaurante lá de Espanha, onde tocava. Que sentia porque eu era o artista principal lá, New Look, se falava isso. New Look. E foi onde eu ganhei os prêmios do melhor artista do ano durante quatro anos. E olha, todo arrumadinho. O Guilherme trouxe um álbum que ele disse que é intocável, né? É verdade. Eu nunca abri esse álbum assim pra ninguém. Tive o prazer e estou feliz por poder partilhar contigo esses segredos guardados a sete chapos, como vocês dizem. Olha, eu estou emocionada. Porque, pensa bem, a gente tem lisonjeado de falar uma história tão grande, tão gratificante que você teve, né? E de muita luta, porque não é muito fácil. Olha só que bacana essa outra revista. Também tem outro destaque. Foi o festival, onde eu passei de fato. Mas, sabe-se uma coisa, Rosalie? Apesar do preconceito, eu sempre estive muito bem. Sempre estive feliz porque, no meio das pessoas que estavam sofrendo, eu sempre tinha... Eu era um privilegiado, digamos assim, sempre. Claro, mas o preconceito das pessoas não te atingia. Não atingia, porque eu até me aproveitava disso. Ai, eu quero me chamar preto. Tudo bem. Mas eu sabia que um dia isso ia acabar. E hoje, graças a Deus, isso vai diminuindo. Temos que ter consciência de liberdade em todos os aspectos. É verdade. Isso é demais, gente. A LAM, que é as linhas aéreas de Moçambique, conta essa história. Eu fui, durante muitos anos, patrocinado pela LAM. E era considerado o embaixador da LAM. Porque todos os países que eu ia, eu falava na LAM. Me diz que todos eu punha o logotipo da LAM. Portanto, eles dão um grande apoio. E olha aqui, o querido Valdique Soriano, você esteve com ele? Tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Ele tinha visto na televisão, ele chamou um para o camarim e disse para... Caroto, você vai muito longe. Gostei muito de você ver. Quer dizer, ele foi muito cara legal comigo. E olha, já no Brasil, por que você escolheu o Brasil? O que você sente aqui? Não, porque o Brasil, para nós, moçambicanos, desde criança, nós... Roberto Carlos, Lindo Marcos, eles eram nossos ídolos. E chegar ao Brasil e poder estar no meio desses artistas atores, para mim, é um sonho. Foi de trazer a idade. Olha só o que o Daniel escreveu. Guilherme Silva, você é maravilhoso. Grande abraço, Daniel. Em 2012, recentemente. Foi em 2012. Eu fui lá no bar do Nelson e eu cantei. Ele gostou muito. Mas ele cantou com a minha viola, atuou a minha viola. E aqui tem uma foto de você já se apresentando... Na casa do presidente. Na casa do presidente. Você já viu o que é isso? É. Que gênero de música que se canta na África. Você é na África? Canta uma do Roberto Carlos. Roberto Carlos. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei em seu olhar. Tem vinte parceiros só pra ninguém notar. Ai, ai. Maravilhoso. Olha, tem muito material aqui, mas tem essa foto. Olha só que bacana. Isso aqui você tinha quantos anos? Anos de nove, vinte. Esse garoto aí é uma pessoa que eu adotei. Adotei, era um filho de uma amiga minha. Que tanto conhecia na África do Sul e ele era uma técnica de som. De repente começou a aprender a tocar guitarra e começou a tocar comigo. Olha, e aqui as fotos que você disse que tocou com o filho do Julio Iglesias? Não, aqui é o Julio Iglesias. Esse é o Julio Iglesias. Julio Iglesias, que cantei eu depois. E aqui você, Guilherme Silva, Recordações. Isso é o quê? É um espetáculo? Esse foi um disco que eu gravei em Portugal chamado Recordações. Olha, e aqui? Ah, esse era eu em Espanha, lá no meu apartamento. Eu lá em Espanha, sempre que eu cantava em algum evento, fazia esses flyers. Sim. Aqui já dizia em Madrid que o showman mais in de Madrid. É só coisas que eu fui guardando ao longo do tempo. Nossos jogos de amor ficam aqui na intimidade. Tu e eu, nos amando na escuridão. Estas quatro paredes nos protegem dos curiosos. Tu e eu, nesta louca paixão. Se a cama falasse, ilustrais-se. Todo mundo saberia da mais bela história de amor. Ai amantes. Amor roubado. Amor roubado. Amor roubado. Temos que guardar segredo desse amor. Num cofre. Fichado a sete chaves e depois. Mandar as chaves pro fundo do mar. Amor roubado. Temos que guardar segredo desse amor. Num cofre. Fichado a sete chaves e depois. Mandar as chaves pro fundo do mar. Em cada encontro marcado, tu descontra-nos braço. Só tu e eu, neste encontro ilegal. Nossos caminhos se separam quando se acaba a aventura. Vindo só. Se a cama falasse e nos traísse. Todo mundo saberia da mais bela história de amor. Ai amantes. Amor roubado. Temos que guardar segredo desse amor. Num cofre. Fichado a sete chaves. Olha que legal. Então nós temos aqui ainda os DVDs. Os DVDs são de shows. Eu fiz o show de 25 anos da famácia PagMenos. Sim. Foi uma hora pra mim. Cantei com o grupo Fala Nossa. Se você quiser contratar pra shows, é só entrar em contato com o Luiz Quintino. O telefone está aí na tela. Decidi que ia usar essa guitarra como uma espécie de uma parede da fama. Entendo. Então sempre que conhecesse alguém importante, eu pediria que assinasse a minha guitarra. Está aqui o Roberto Justos. Está aqui o Negrini, o Facioli. Ah, que maravilha. Fiz o casamento da filha do dono da TAM, que é a Manu. Casou-se no casamento que eu fui tocar. Está também o Emerson Fittipalli. Olha que lindo. Então vou escrevendo, né? Claro. O grande voto pedido é que tu também faça um autógrafo nessa guitarra. Gente, que chique. Eu amo. Grande prazer. Não, grande prazer. Agora, você falou de Roberto Justos. A gente vai ver uma imagem do Guilherme lá no programa do Roberto Justos. Dá uma olhadinha. Muito bom, foi. O Guilherme Silva tem mais história que o Walt Disney. Tudo que eu faço. Ele é do Moçambique. Escolheu o Brasil. E é um dos maiores talentos que eu já vi, porque ele é eclético. Mas eu quero contar pra eles o seguinte. Vocês já viram um cantor, um músico que toca e que canta? Tudo! Eu não estou brincando. Tudo! Você quer que ele cante o que? O Michael Jackson? Você quer que ele cante o que? O Michel Teló? Você quer que ele cante o que? Música italiana? Francesa? Espanhola? Toca em São Paulo. Agora, por que o Brasil, Guilherme Silva? Conta rapidamente a sua história. Bem, Moçambique era uma escolônia portuguesa. E nós lá ouvimos muito música brasileira. Os nossos ídolos desde criança eram todos artistas brasileiros. E eu cresci escutando Roberto Carlos e querendo ser como ele, enfim. E quando me convidaram aí há 10 anos pra inaugurar um hotel em Fortaleza, eu não hesitei. E o dono do hotel perguntou, você não quer ficar aqui no hotel trabalhar? Eu disse, madre, isso é um sonho. Então, era um contrato 3 anos, fiquei lá 7. Nossa. Então, fui e venho. E estou no Brasil porque também é o país dos melhores músicos do mundo. Aprendi muito aqui. Eu cresci muito como um artista aqui no Brasil. Vamos mostrar o teu talento? O que que você vai tocar pra gente? Porque, gente, eu não brinquei não. Pode ser Elvis Presley, pode ser Frank Sinatra, pode ser o que dizer. Faz um purpurrizinho. Ok. Já que o programa é acerca de estrangeiros, vou cantar alguns idiomas que eu conheço. Ah, e vários idiomas? Vários idiomas. Ah, que legal. Vou começar, por exemplo, por Angola. Eu tive vários momentos especiais na minha vida, mas o que mais me impressionou foi uma vez, depois de eu ter estado tanto tempo fora de Moçambique, eu fui para a casa do Presidente de Moçambique e à noite estavam nós dois. Só nós dois, sem segurança. Depois de eu ter sido refugiado, não é? Ia conversar e eu perguntei a ele assim, ó, Sr. Presidente, já não teve medo de estar assim ao lado de mim, no escuro? Eu podia ser um assassino, podia ser uma soma andada para me matar. Ele olhou pra mim e disse assim, eu conheço os meus filhos. Então aquilo me ensinou muito, né? Eu sou tão importante no país, olhar pra mim e dizer que ele confiava em mim. Foi uma coisa muito boa. Mas o meu sonho é um dia poder ter os meus filhos todos juntos perto de mim, e eu poder ajudar eles a tornar-se grandes artistas, que eles cantam muito bem. São cinco estrelas. E eu quero uma palavra sua, que a gente está no final. Que pena, porque realmente você manda muito bem, tem histórias lindas, pra nossa campanha AME, respeite e ampare os idosos, Guilherme. A relação a esse amor que temos tido pelos idosos é algo que eu já venho praticando há muitos anos, ajudando inclusive, assim, a ideias e iniciativas como a tua. E eu estou muito feliz em te conhecer e quero aqui também entregar-me ao que for preciso para ajudar esses idosos para te contar comigo. Desejo a todos vocês um ano fantástico e que os vossos familiares, os vossos filhos, os vossos nestes nunca vos esqueçam por vocês, afinal são a raiz da existência deles. Um abraço muito grande e que tenham umas festas felizes. É um prazer estar aqui neste programa. Manda uma música para nós. Para você, que tem o pai e o avô, em algum lugar aí, não se esqueça jamais, ele um dia for com você. De vez em quando passe pra lhe cumprimentar e dizer como vai você. Nós pensamos em você, nós te amamos. Eles precisam de saber que ainda são queridos. Eles precisam de saber que são reconhecidos. Eles são amados, não se esqueça de amar-lhes. Sempre amigo, ama teu pai, ama teu avô. E faz-lhe sentir feliz até partir. Obrigado. Sejam felizes. Vou te dar o livro Objetos e Memórias. É um prazer, quero agradecer, foi muito bonito. Obrigada. Emocionante estar no teu programa. Me abri, como nunca me abri em nenhum programa de televisão. Essa é a sua, é uma benção. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos do programa. Muito obrigado. São fantásticos. Olha, guarda e lê, né? Claro. Olha, claro. Depois eu diria como é que foi. Você vê. Maravilhoso. Maravilha. Muito obrigado. Olha, quero agradecer. Eu acho que nós falamos bastante coisa. Você realmente foi bem tranquilo, contou coisas inéditas. E pra nós é uma honra. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Amém. E a vocês também. Obrigada. Até a próxima semana. Até o próximo programa. Beijo. Amém. Objetos e memórias Pra sempre eu vou estar com você.